Olá meus amores, eu vim compartilhar o meu lanchinho da tarde pra vocês E como é que eu faço? Eu uso esse cacauzinho, esse chocolate branco que é sucesso de vender lá no comércio E o wheyfe, gente, o wheyfe que eu tô usando é o wheyfe da Iléia de chocolate Esse wheyfe é muito gostoso, muito crocante e eu achei super, super gostoso com chocolate Sabe o que me inspirou? Aquele bis que eu amo, aquele bis de chocolate que a gente compra Vocês sabem qual é? Lembram? Nossa, eu acho incrível Então me inspirei pra fazer assim E aí eu vou melar o cacauzinho branco no chocolate negro O chocolate negro eu derreti no vapor Gente, eu vou vendo o ponto, na hora que eu vejo que já derreteu o chocolate eu tiro do fogo Isso aí, suave o vapor, se você não tiver, você pode mergulhar um depósito na água quente, tá? E derreter no depósito Eu usei uma panela mesmo de alumínio normal, tá? E aí, gente, olha, melei o chocolate Tá meladinho aí, cobertozinho, né? De chocolate preto E vou colocar na geladeira por 3 minutos no congelador, tá, gente? Olha como ficou lindo Nossa, gente, fica muito gostoso Chocolatinho branco Eu botei por dentro, é uma delícia E você sabe por que tem esse chocolate? Eu tô fazendo chocolate pra vender lá no comércio É uma nova fonte de renda lá E super amando os clientes Eu não tive tempo de compartilhar com vocês Aí, o wafer É só melar o wafer no chocolate Ó, cobrir todinho Todo o meu chocolate, gente, que eu tinha era esse E aí a gente fez Só com esse chocolate Eu cobri Todo esses wafer Né? Esse pacotinho com wafer E cobrir 4 cacauzinhos E ainda sobrou uma besteirinha Que a gente comeu depois, certo? E aí, ó, vai melando Se você quiser vender, gente Eu super indico É bacana também Eu vou comprar, acho que um Uma embalagem adequada E vou ver se vale a pena vender isso aí, tá? Porque, nossa, muito gostoso Eu acho até mais gostoso do que o chocolate mesmo Com recheio de coco, tá? Ó, cobriu todo Eu cobri todos O wafer Aí Vou colocar na geladeira No congelador Por 3 minutos, gente Fica muito crocante Muito crocante E, nossa, gente Vocês vão ver agora Olha, como ficou Olha, tirei uns da geladeira É claro que eu fiz muito mais E olha como fica Tão durinho Tão crocantezinho Ai, que água na boca Vocês já tiveram essa ideia? Gente, é muito fofo Compram um Meio fimela no chocolate E show pra lanchar Acho um lanche maravilhoso Olha o cacauzinho Como ficou Nossa Gente, nossa Quando eu fiz Nossa, eu comi muito Minha filha também tá comendo bastante E hoje é dia das mães E ela amou Amou meu marido também Aí você vai quer surpreender Seus amigos Seu esposo Tá? No lanchinho da tarde E você dá mais uma cara Assim Mais Legal Uma coisa mais Show Esse eu provei a outra parte Aí Quando eu fiz Deixei pra provar aqui Quando eu tava fazendo o vídeo E ficou incrível Se vocês gostaram Dá a minha Ideia Curta e compartilhe Beijão